O papai não deixou o nome Deixou, David É a cor da rosa do David mesmo Meu nome? Meu nome, isso aí Ah, é o seu nome É O adesivinho dele está muito fraco Emily Ele tem voz aí no rosto? Não, você tem medo de ir Ah, ajuda O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? David, eu preciso de uma voz O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar a rosa Ah! O que é isso? A lambida pegou na boca dele Eca! Vai pegar sapo agora Você quer pegar o fraco? Sim É, é o nosso resto Tão, tão, tão 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 Tão, tão Tão, tão Tão, tão 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 Você não gosta do Batman? Eu também não Tem o que não Ele tá falando Nossa Eu falei Mortal Kombat Nossa Street Fight Pés Uh 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 Sai daqui Uuuuuh Ai Não, dá pra mim Dá pra mim Meu, é meu, é meu É meu É diferente Entra ele daqui Entra ele vai pro Pornhubäi Entra ele Quem deu? Papai Noel? Não! Ele não gostou O cafezinho que a Mano Miguel está até hoje lá E no baritote O cafezinho que entrou do Brasil Quem está com vontade de tomar um café? Ninguém é isolado você tem café aqui na sua casa O cafezinho que a Mano Miguel está até hoje lá E no baritote O cafezinho que entrou do Brasil Quem está com vontade de tomar um café ali? Ninguém é isolado você tem café aqui na sua casa No kids No kids No kids Pesagero 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 O David não é pra você O David é bom com o celote Nossa que quentinho Tá frio com o celote 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 Repete Aron O que essa menina é? O que ela é pra você? 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 Muita o que ela é pra você? Aí está escrito José, não é? Mas ela não está bem. Olha lá a etiqueta, não está escrito José. Ai, passou. Xuxo! 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 Pode te falar a verdade, eu ganhei um negócio de batidinha, eu ganhei um negócio de batidinha. Tem um negócio que você não fazia. Xuxo! 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 É uma garrafa de vinho. Não, é uma coca-cola, é uma coca-cola. Eu acho que é a camisinha do Patreon. Umbrella. É a época que o Daniel pediu para o Papai Noel. Justice! Eu estava do lado dele quando ele pediu para o Papai Noel. Ele falou assim, eu queria tanto ter uma dessa. Mãe! Não exatamente uma, só uma dessa. Umbrella! Que chique! Lindo! 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 Tira a mão da frente! Lindo! Não! Não, Andrew! Todo mundo junto! Lindo! Todos sentem! Abre! Abre! Eu acho que é o quê? Uau, é o que eu queria! eu não consegui eu não consegui o que é? é um scooter é um dois-legged scooter eu não quero isso vai lá, faz um Andrew, senta por favor vai lá onde vai 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 uau esse aí esse aí pôr um pouco pra tirar a fotografia traze a princesa traze a Aron depois você tira você quer tomar uma cartilha Aron, traz o papai aqui, o papai arruma pra você também Reden eu sou Reden entra, traz aqui você é um bigfoot, não é o errado deixa o papai arrumar aqui eu não acho que você vai pagar Anthony daqui pra mamãe tirar o hat, filho e最後, mas não o menos você não tirou o DJ Aron, daqui pra eu tirar tem que sair tira o hat não, não é não, não é não, é não, não é não, não é é, é Anthony e Andrew, preste a foto trazem um foto vamos lá na ar, vamos tirar foto vamos ver o papai noel no ano que vem Onde é a capa? O que é a capa? O que é a capa? A capa. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Everybody sing this song. Happy and Merry Christmas. Kiss! Now sing. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Come on, come on. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Come on. Come on, Tyler. Merry Christmas. I don't sing. Merry Christmas. I'll sing next Christmas. Happy Christmas. New day. Merry Christmas. Everybody say Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. New day. I got a Merry Christmas. That's great.